O comércio de Três Lagoas deve ficar mais aquecido, porque é o momento em que muitos homens vão às compras, vão comprar um presente aí pra mãe, pra esposa, pra namorada, enfim. Vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti. 8 de março, quarta-feira, é Dia Internacional da Mulher, uma data aguardada no início de ano pelo comércio varejista de Três Lagoas. O estoque aumenta, alguns comerciantes abrem vagas temporárias e até estendem o horário de funcionamento. Tudo para garantir um faturamento maior no mês. E os consumidores garantem que a data é merecida. Olha, eu diria que pra minha mãe, né? Ela merece. E o que você vai comprar pra ela? Um dia especial, então, eu diria que dá algo que ela poderia se lembrar por bastante tempo, né? Sim, pra minha esposa. Vou dar um relógio. Eu dei pra minha mãe já, no ano passado. E um jogo de tapoeira pra ela, jogo de cozinha, aliás. E ela mora em Corumbá, ela não mora aqui. Os presentes sempre são uma forma de demonstrar o carinho. Por isso, a expectativa do comércio é grande para este dia. Com os estoques abastecidos, os comerciantes estão apenas esperando os homens apaixonados para fazer a venda. Ronaldo Soares é comerciante. Ele dá opções para quem quer presentear uma mulher especial nesta data. Ele ainda destaca qual o produto mais procurado. Olha, nesse período aí, pro Dia da Mulher, o que mais sai é rosas. A gente vende muita rosa. Quem não vai dar um buquê de rosa, sempre dá um botão de rosa. Mas a rosa é o carro-chefe. A gente vende também muita orquídea, que vende no dia. Tem aquele que quer presentear com uma cesta de café, que vai sair também, além da cesta de café, uma cesta de chocolate, orquídea. Mas o carro-chefe mesmo é o buquê de rosa. E o Dia das Mulheres é sempre uma data que aquece o comércio local. E engana-se quem pensa que são somente as flores os presentes. Na verdade, nós temos perfumes, acessórios, roupas. Enfim, são diversos os produtos para agradar a mulher que você mais ama. E quem fala mais sobre essas opções é a gerente, Daniele Trianoski. Ela conta que os perfumes são a grande pedida para esta data. Bom, se tratando de mulher, a mulher gosta de perfumaria, maquiagem, hidratante. Então, assim, perfumaria sempre é o que os homens vêm mais em busca para presentear. E quem pensou nesse detalhe foi Felipe de Souza. Ele é estudante e comprou com antecedência um kit completo para uma mulher muito especial. Fazendo a comprinha, né, para o Dia da Mulher, para a minha mãe. E, enfim, acabei encontrando mais uns presentinhos daqui. A moça falou, não, leva. Eu falei, não, então tá bom. Todo ano eu faço isso com a minha mãe. Eu já venho com ela antes. Ela veio aqui e falou assim, ah, eu queria levar. Eu falei assim, ah, não, mas depois então você vê aqui. Aí passei aqui e peguei para ela. Felipe ainda ressalta a importância de celebrar esta data tão especial para as mulheres. Eu acho, principalmente, né, nessa sociedade em que a gente tanto desvaloriza a mulher, é muito importante a gente mostrar que elas são importantes e imprescindíveis nessa sociedade para nós.